Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing e mostrar um preview do smartphone Sony Xperia Go. Mais um modelo de smartphone da Sony. Vamos lá já partir para o unboxing? Bom, a apresentação do produto é bem interessante, vem em uma caixa larga, diferente de outros smartphones que às vezes vem em uma caixinha mais compacta. Além de larga, ela é fina. E a gente começa abrindo aqui por trás. Aqui já vem direto o aparelho. Ele vem protegido aqui com plástico. A gente já vê ele, vamos ver o que vem aqui na caixa. Aqui é uma capinha. A capinha dele. Vamos ver o que vem aqui. E um adaptador para chip micro SIM. Bom, aqui são vários manuais, guia de início rápido, início rápido aqui em inglês. E aqui, parte de garantia. E onde está o carregador. Aqui está o carregador, bem pequenininho por sinal, interessante. Aqui está o cabo micro USB, para passar os dados para o computador. E aqui, o fone de ouvido. Pelo que dá para perceber aqui, não vem com protetor. Aquela película aqui para a orelha. O unboxing é praticamente esse. Vamos mostrar mais detalhes do aparelho. Tirando aqui da embalagem. É importante dizer que esse smartphone aqui, ele é a prova d'água. A gente vai fazer umas brincadeiras com ele no review depois. Então, pode ver que é todo selado. A gente nem tem acesso à bateria. A proteção aqui dos conectores. E vamos colocar a capinha para ver como é que ele fica. No tamanho real. Bem fácil colocar a capinha. Prendeu. Prendeu o conector. E o que eu posso já falar para vocês, tem uma boa pegada. A capinha, ela é fosca. E ela é áspera também. O material aqui é plástico, mas é áspero. Então, não escorrega na mão. Isso é interessante. Ele tem 9,8 milímetros de espessura. Bem fino. Pesa só 110 gramas. Pelos dados que a gente viu aí no site. Aqui o botão de controle de volume. Aqui fica a USB. A entrada micro USB. E aqui a entrada para o fone de ouvido, que fica do lado esquerdo do telefone. É meio dificinho de tirar aqui. Tem que ser a prova d'água também, né? Então... Parece ser meio incômodo para colocar. Mas vamos ver isso no review direitinho. No vídeo de review a gente vai mostrar. Mas fica do lado esquerdo. Geralmente os outros smartphones ficam em cima. Mas tudo bem. Vamos ver nos testes como é que ele se sai. E a tela dele tem resolução de 320 por 480 pontos. Ele tem uma câmera de 5 megapixels. Filma em alta resolução. Ou seja, 720 pontos. E tem um flash de LED. E aqui fica o alto-falante. Bom pessoal, praticamente é isso. Uma das características mais legais dele é que ele é resistente à água. E... Produtor, a gente vai jogar ele na água? Não, só no review. É, não teve jeito pessoal. Vai ficar para o review. Então aguardo o próximo vídeo que vocês vão ver mais características aí do Xperia Gold. Ok? Um abraço e até lá.